Então é isso aí, a fera? E aí, Jaya? Chega aí. Nossa, a bolona tá praticamente solta. Ajusta ela aí, meu. E aí, o que é que é isso aí? Trava dentro aí, com a coleira. Aperta um pouco mais, a coleira tá passando. Opa! Oi! Tá ativada, não tá? Calma, nega! Pode puxar o pontão aí, foi, favor. O outro também tá difícil, mesmo tomando os verníficos e tudo. Vai! Vai! É de amor, não deu alguém? Não. O escote tá lá no fundo. Vou lá pra você ver ele. Você tem medo? Eu queria ir levar mais pra mim. Foi? Muito bem, eu dei. Ele ia tentar morder o céu alguma vez, não? Vou deixar de rodar mesmo. Vê se aquela porta tá fechada ali, pai, pai. Eu vou soltar o barão. Do outro lado. Tá fechado? Calma aí, nega. Vem, barão. Não vai cagar mais aí dentro, não, viu? O barão pagu, velado, hein? Chega aí. Chega aí. Vem, manuel. O que é que tem medo dela? Você e sua mãe, é? Os carros? Alex é medo dela, ela quer vir com ela. Ela não gosta dele de jeito nenhum. Alex é quem é a sua filha? A cara que tá lá? A dona é o carroso. E eu não gosto dela, não? Ela é me cismada. Ela é muito brincalhão. Sem brincalhão. Ninguém gosta do carroso. Olha lá, senhor. Que susto. Ué, você assustou o cachorro seu mesmo? Aí, tá vendo? Já ganhou um pezinho já, tá vendo? Vai pra você ver, ó. As costas. Ela tava bem aparecendo, tá vendo agora como é que tá? Ai, mãe. A gente mordeu. Deu a cabeçada no badal. Porque ela é bom terrier. A cara quadrada. Aí eu entrei nele com o vermífigo e também o suplemento. O glicopan. O bicho comer, tá comendo. Só que não tava ganhando muito peso. Por que que acontece isso? Com certeza é por causa da frequência, né? Você tá vendo ali que a costela sumiu? Uhum. Tava aparecendo bastante. Ele tá comendo três vezes por dia, velho. Três vezes. É porque aí que não tava suprindo. Não, mas duas vezes tava suprindo, mano. Teve que aumentar mais uma. Aí eu tava reparando todo dia que acordava o oi colado. E isso aí, por que não? Tava fraca, né, velho? Imunidade. Olha o oi dele, pra você ver. Você viu o coelho dele? Tá meio azul. Scott. Olha o oi dele. Olha o oi dele agora. Tá bem mais marronzinho. Cuidado que a perna soa aí. Isso aí dá um puxão e te derrubo. Tá vendo o coelho dele agora? Tá mais marrom? Olha aí pra você ver. Não tem nata nenhuma e já tá marrom. Eu tava bem azul, cara. O olho. Tava quase perdendo a visão. Tava bem azul. O oi tava colando assim, a tua dieta. Tava tendo limpar o oi. Eu tô dando pra isso aí. O que tá dormindo? Lá do da casinha, ó. O que tá ficando lá? Tô lá dentro. Quentinho lá. Esse povo tem dois peixes. Você tem loja? Você tem espaço aqui com fússil também. O outro lá... O negócio dele é que ela é meio cismada, né? Mas qualquer coisa é um soltar ele pra eu correr. É bom deixar ele ali um pouco pra ele pegar nele. A gente tem um controle, entendeu? Põe no cambãozinho pra poder dar uma voltinha assim. O único cachorro que eu também gosto é a Scott. Ele é muito afilho. Scott é de boa. De boa. Eu tava preocupado só com o olho dele e a magreza dele. Pode deixar, velho? É alegre. Né, negão? Safado. Foi um dos primeiros cachorros que teve lá em casa. É, né? Os cachorros de novo vêm com 38 dias pra nós. É, gente. Carente. Ela e Maia. Carente. A Alerta que foi mó acostumada. É. Ela brinca com ele, sabe? Ó, uivou muito, chorou muito. Por quê? Faltando, né, velho? Falta. Isso aí também. Mas tá uivando. É. Só que agora ele parou mais. Mas tava uivando muito, parou muito bem. E lá pro fundo, ficava uivando, uivando, uivando. Aí aqui, ó. Todo dia tem que vir dar uma limpada, tá vendo? Limpa, beleza. Gitarra tá suja. Se toma. Aí o barão ficou aqui, ó lá. Só que o barão ontem, o monselo comeu. Deixei ela do outro lado, eu falei, ele comeu três vezes, cara. Oxi. Comeu três vezes, salvador de barriga. Ó lá. Cagou o molo. Não pode comer muito. Comer muito. É de comer muito, dá dor de barriga. A ração é forte, né? Ele briga com o outro. Esse fica, quando eu vou tratar lá, eu solto e deixo o outro preso, ó. Certo, mas vai passar perto lá. Não, não, não. E aquela coleirinha lá. Escote tranquilo. Ele não vai também. Eu não tô falando escote, tô falando o outro, mano. Dá, né? Deixa eu te falar. Ali, é um comprimido e meio. O quê? Tem que dar remédio mesmo? Tá lá em cima da mesinha. Eita, nossa. Seis da manhã e seis da tarde. Se você quiser mudar o horário, não tem problema, né? Mas que remédio que ele tá tomando? Eu. Toma na cor de aqui. Mas pra que ele tá tomando mesmo? Eu, pelo que o Caio falou, eu não tava com a suspeita que poderia ser doença do carrapa. Tá com a erlíquia, no caso. No caso, é. Aí, deu um caos também. Tá com a erlíquia, né? Só com a erlíquia, só com a erlíquia. Isso que é vitamina. O que é o xinoctan de remédio desse aí? Isso já foi mais da metade. Ah, mas... Aí tá começando o tratamento agora? Não. Pois é, mas é vinte e oito dias o tratamento? É segunda semana. Mais um em vinte e oito dias, né, não? Isso. Ah, porque vai sobrar muito mesmo. Você tá dando um e meio, né? Eu vou ter que comprar a salsicha. Salsicha? Ele comeu? Mas como é que eu vou comer? Ah, esse negócio não tem custo, entendeu? Eu vou enfiar a mão na boca do cachorro desse. Minha mão sobe, tá bom? Devemos? Ah, doido. Você vai vir dar remédio pra ele todo dia. Eu vou comprar. Vai e passa. Eita, não. Sossega. Agora, no caso, ele tá tomando de doze em doze, né? Isso. Já foi no banco da frente? Ele tá acostumado de vir de josenópolis. Viva a josenópolis. Eita, não. Safado, não é? Eita. Falou, véizão. Ó, vai, você arruma cada uma pra mim, velho. Vai lá que serve, viu, bicho. Aô, moço. Então, beleza. Então, falou pra você. Eita, não. Nós, o cachorro tá com a doença do carrapato. Aí, tá fazendo tratamento. Moço. Os meninos têm medo de mexer com o cachorro. O cachorro é bruto. E agora, vou ter que aproximar dele aos poucos. O outro cachorro ganhou peso. Esse aí também veio magro, tá vendo? Eu acho que os dois estavam com a doença do carrapato. O outro também tava muito magro, entendeu? O que foi, negro? Aí, eu vou me aproximar desse cachorro aos poucos, entendeu? Porque dá pra ver que ele é um cão que tem que tomar um pouco de cuidado, entendeu? Eita, não. Mas vai dar certo. Eu tô ansioso pra caramba. Eu tô com que solta aí lá no lojo, mas como é que solta, né? Vou pôr ele no canil pra não poder ir controlando. E a outra cachorra, a gente tá ali até agora. O dono não apareceu procurando a cachorra. Olha ela aí, ó. Tava solta aqui, prendi ela. O que foi, nega? Que você tá aí pensativa? O que você tá pensativa, bebê? Oi, negu, né, gente? Ela tá querendo pra me soltar ela de novo. E você, mocinha? Mocinha tá doida pra dar um corre, né, mocinha? Acabou que eu solto. Você, mocinha? Ai, senhor. O Maia tá aí. Só de boa. Calma aí, negão. Então, pessoal. O cachorro chegou, mas eu não sabia que o cachorro tava ali em tratamento. Tá aqui os remédios aí tem que dar. Tem uma vitamina ali também tem que dar. Ela achando que eu vou abrir a boca do cachorro e coloco um comprimido na boca do avô. Se nem eles lá tá com coragem direito de mexer com o cachorro, o dono mexe ali, né? O bom é que a questão da... É igual eu falei com ele. Eu mandei mensagem pra ele, né? No dia. Ah, barão. Olha. Ué, barão. Mas ele também não, barão. É só... Moço. O que que aconteceu com você, rapaz? Barão não faz isso? Olha a bagunça que agora ele tá fazendo. Tá doido. Mas por que que viu os outros cachorros aí? Aí ele quer chamar a atenção. Olha. E assujou lá em cima tudo e comeu três vezes. Bagunçou aqui. É demais, viu? É demais. Barão, faz favor. Barão. Vem, 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 vem. Fica ali fora. Vem cá. Fala ali pra fora. Daqui a pouco eu vou limpar. Porque aqui você tá fazendo muita bagunça. Fica quieta aí. Fica aí de boa. Aí o seguinte. O cachorro tá lá no... Tá lá na corrente. Porque na corrente é melhor pra mexer com ele, entendeu? Eu só tenho que ficar de olho na questão... Do canil. Como você sabe aí... Tem as baia que tá precisando ainda de fazer a manutenção. Mas não é bem uma manutenção. Eu vou fazer uma modificação. Né? Manutenção é praticamente só arrumar e deixar do mesmo jeito. É como se... É, manutenção. Né? Fica a mesma coisa, porém... Deixa em dia. Mas deixar do mesmo jeito não rola. Eu vou dar um jeitinho pra poder colocar as paredinhas de um lado. E colocar as portinhas de abrir assim, ó. Aí vai ficar show. Porém, tamo aí com esse problema da água. Porque é segunda-feira ainda. A partir de segunda, né? Que os caras vão vir aí pra poder ver o que que realmente aconteceu. E o cachorro a gente vai ter que ficar dando remédio. Né? De 12 em 12 horas. 6 da manhã e 6 da tarde. Tem que tomar aí o remédio. Também tem a azitalina. É... Vamos embora aproximar dele. Pra gente ver a reação. Grato a Deus, ele não avançou em mim. Eu cheguei perto e tal. Ele não avançou, mas dá pra ver que ele tá cansado. Só que tem que tomar cuidado. Que esse cachorro, ele não é igual ao outro. É tanto mesmo que a filha do menino que trouxe, ela é cismada com o cachorro. Ela não confia no cachorro. Então, se não confia no cachorro, é que alguma coisa tem. Entendeu? Já o outro, não. O outro foi no colo. Entendeu? Então, eles levaram o outro cachorro. Que agora já tá mais gordinho. Vocês viram aí que ele deu uma modificada. O cachorro tava andando, tava mostrando aquela mão de costela. E agora ele ficou mais forte, né? Ficou mais bonito. Então, agora não tem pulga, não tem carrapato. Tá mais gordo, né? Ele ia ficar bem mais forte. Mas ele foi antes do tempo, né? E veio esse daí. Que infelizmente tá magro. Tá com a doença do carrapato. E a gente vai tá cuidando. E o pior. Tem que tomar cuidado. Porque, pelo visto, se esse tem medo do cachorro, é que alguma coisa tem. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com ele. Beleza? Senão, o cachorro desgrudar a gente, é daqui pra mim. Então, continua acompanhando aí. Mete o like. Que no próximo vídeo, eu vou tá fazendo o manejo lá com ele. Beleza? Vou colocar uma água ali pra ele tomar. Porque dá pra ver que ele tá ali um pouco. Não sei. A gente tem que lavar o canil. Ó a cara que ele já olhou. Eita, Blit. Ele olhou com a carona, menino. Só que o negócio é que ele tá com cheio de cachorro, né? E aí, nego? Bom demais. Pelo menos ele permitiu eu chegar... Chegar a mão ali perdido, entendeu? Só que ele também tá magro, tá vendo? Olha aí, ó. É que ele tá com a doença do carrapato. Então, ter que cuidar dele aí, dar os remédios. Observar pra ver se ele não tem mais carrapato. E deixar ele bonitão. Pelo visto, era outro cara que ia levar ele. O cara não veio. Não veio não. Não foi lá buscar o cachorro. Ixi, o bicho tava com cedo. Eita, nossa. Então, gente, é isso. Próximo vídeo, fazer um manejinho com ele aí. Pegar nele. Que ainda não peguei nele. E vamos ver a reação do Blade. Beleza? Já mete um like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Isso que é mais um que nós vamos tá cuidando. Ué, praticamente nós estamos recuperando os cachorros, né? Veio aí o outro que tava precisando de um trato. Nós deu um trato nele. Voltou mais gordinho. Sentar com aquela remelaiada no olho, né? O olho dele tava bem claro. Voltou a ficar mais escuro, né? E o cachorro ficou bem de boa. Então, esse aqui vai ser mais um. Que daqui a um tempo, ele vai tá aí 100% de novo, né? Infelizmente, ele tá muito fino. Ó lá, ó. Tá vendo? Infelizmente. A doença do carrapato faz isso mesmo, gente. Aí a marca das costelas, tá vendo? Ó lá. É com a marca das costelas. Mais bonita ela é, vim. Pretão. Ó lá, ó. É com a marca das costelas. É com a marca das costelas. É com a marca das costelas.